Seja bem-vindo, sou Alexandre Castro, trader profissional com mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro, fundador do Unitrade. Eu sou professor do curso de graduação em mercados financeiros globais e dando sequência a nossa série de vídeos semanais sobre análise, abertura e fechamento do mercado, mais um vídeo para você. Dando início então a análise para a abertura da semana, dia 11 de 5 de 2015, vamos iniciar por EuroSD. O para-EuroSD vem trabalhando nos movimentos dentro da expectativa que nós estudamos há algumas semanas, era um movimento autista, uma correção na verdade, nós temos uma tendência bem definida de baixa, não foi ainda alcançada a nossa LTB primária, nós tínhamos uma expectativa de alta como finalizando esse padrão, 1.885 é um padrão harmônico, um bate, e houve toda uma expectativa aqui alcançada, primeiramente o ponto B, depois o ponto AC foi alcançado, um rompimento com força, e ele está testando nessa região de resistência que é 1.13. Então uma forte resistência que o preço sentiu, houve o fechamento acima, depois o mercado voltou a trabalhar abaixo fazendo seu fechamento. E nós temos também um padrão harmônico sendo formado nessa região. Temos a formação aí então do 1.886 também, um padrão harmônico, formou a expansão no ponto D, o ponto D em 8.86. Vou desenhar aqui para vocês irem, então, ponto X, ponto A, ponto B, ponto C, opa, ponto C e o ponto D, ok? Então nós aí temos a formação então de um novo padrão harmônico, que coincidiu, que nós tivemos o 8.86, que também o 8.86, que é um bate, que sinaliza aí uma possível correção dessa última perna de baixo. O nosso primeiro alvo no ponto B do movimento, e a finalização aí do nosso alvo, nosso alvo secundário, o ponto AC, que é essa região aqui, essa zona, vai ser uma zona importante de suporte, ok? Então a expectativa dos próximos movimentos aí então do euro dólar, é essa correção aí do movimento. Claro que se o preço voltar a trabalhar, né? Na segunda-feira ele abrir aí, no dia 11 ele abrir, e voltar com força a trabalhar acima de 1.13, nós descartamos então esse padrão harmônico estudado. GBPUSD, cumpriu também o movimento aí de alta, né? Que a gente já vinha estudando há algumas semanas, e o teste era vir fazer o teste na LTB, rompeu com força a LTB, fez um rompimento aí com força, e veio testar nessa região, essa zona de resistência em 1.5500, ok? Então aqui é uma região importante também, que o preço do par GBPUSD tem que romper, para manter a continuidade do movimento de alta, e com esse candle de indecisão aqui, nós podemos então fazer um desenho, uma expectativa, o preço voltando a trabalhar acima de 1.55, nós podemos buscar movimentos aí, vamos traçar aqui, pegar essa última perna de baixa, traçando o fibo, e olha que interessante, está bem próximo a 38%, bem próximo a 38%, então rompendo aí nós podemos vir buscar os níveis de 50% a 61%, que seriam zonas aí interessantes de alta, ok? Isso trabalhando gráfico diário, a gente está fazendo essas expectativas de movimento aí, mas a longo prazo, ok? E o preço e o mercado no dia 11 aí, começando a trabalhar abaixo, respeitando esse candle de indecisão, de rejeição da continuidade do movimento de alta, nós podemos estar buscando venda aí, com alvos, inicialmente, nós já temos desenhado aqui, que vai ser esse ponto aqui, que seria esse ponto que foi suporte ano passado, resistência, vai ser um suporte então importante para esse movimento, ok? Inicialmente nós temos o fundo aqui, que seria a formação então de um topo duplo, então essa é a expectativa para o GBPUSD. GBPUSD nós temos também uma configuração aqui, em que nós tivemos no gráfico diário, um candle mostrando a entrada de força compradora, anulando aí um, dois, três, quatro, cinco dias, esse movimento de baixa aqui, e um único dia nós tivemos uma forte entrada dos compradores, ok? Sinalizando aí um possível movimento autista para os próximos dias. No gráfico semanal, ou mensal, deixa eu tirar essa seta aqui, no gráfico semanal, olha a formação que nós temos, um candle com força, que não foi perdido ainda, e os últimos dois meses, candle com longa sombra inferior, mostrando aí em algum momento a entrada dos compradores, nós podemos ter sim um teste nesse topo. Vai ser uma resistência importante. Voltando para o gráfico diário, então o preço trabalhando acima de 1,87, que é uma resistência importante, nós podemos estar buscando esse setup na ponta compradora, com alvo nessa região. Então nós temos aí um alvo interessante. E por fim, o SDCAD. O SDCAD cumpriu aí o movimento estudado semanas passadas também, que era essa região onde nós tínhamos aqui um ponto de suporte que coincidia com a LTA, secundária e também uma retração de fibra dessa pé, 38% e 50%. Bateu certinho nos 38% e começou a lateralizar. O que nós esperamos quando o preço bate, uma zona de resistência ou suporte, é que o preço faz o movimento, o repique, uma correção mais acentuada. Não fez. Houve uma tentativa e agora lateralizando. Então nós podemos ter sim uma acumulação nessa região e o rompimento de 1,2000 vai sinalizar movimentos mais baixos, onde nós temos essa LTA primária, que nós podemos ter um teste dela, então com algo interessante no SDCAD. Perfeito? Então essa é a expectativa de alguns pares para a próxima semana. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, do nosso curso de graduação em Mercados Financeiros Globais, eu ensino de uma forma bem detalhada como fazer uma boa análise, ter uma previsão aumentando a sua probabilidade de acerto nas operações e os setups de entrada. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.